Se o Sigfred fizer o que pretende, não vai sobrar um Franco nessas colinas até o inverno. Vasculhe a região Suning. Ajuda uma pobre alma como é que esteja lula. Um Carinque, piedade. Como você me achou? Onde está Toca? Toca adivinhou que você estaria aqui. Ela está em Melo procurando seu vigia desaparecido. Perdi Engel Wendt vista, mas este soldado disse que ele está indo para a igreja perto daqui. Venha, podemos ir pelo cortiço. Ah, dá para sentir daqui o fedor do mijo dos cortiços. Sigfred, eu quero impedir que esta guerra chegue a Inglaterra. Preciso falar com o Car... Já se esqueceu de... Para quê? Não dá para negociar com essa górdia. Já se esqueceu de como matar o meu irmão Sirk? Não, e é por isso que tenho que tentar. Por isso estou na França. Se eu matar Engel Wendt, quero que me ajude a conseguir uma audiência com o rei. Não há argumento com você, Marca de Lobo. Você é selvagem, como este seu apelido. Não há argumento com o rei. Nas nossas veias corre o sangue de reis sagrados e conquistadores. Os normandos são muitos, mas nós temos Deus. Aquele é Eldon, conde de Paris e braço direito do rei. Está angariando apoio para o exército dele, certamente. A nós não faltará coragem e honra. Por mais acirrada que seja a luta, vamos superar este mal, como todos os outros. Arrogante, como sempre. Aquele ao lado dele é goslino. Lisbo de Paris e um guerreiro formidável. Precisa chegar até Engelwing e para isso você vai ter que entrar na igreja. A resposta está lá embaixo, naquela imundície. Isso não me ajuda muito. Se fosse fácil, eu mesmo já teria matado ele. Você tem uma vantagem. A sua cara não é conhecida para essa... gente. O invasor Siegfried logo estará em nossos portões. E o que ele quer? O que os normandos sempre querem. Sangue e prata de mim e de você. Eles já me conhecem muito bem. Alguém lá embaixo sabe de alguma coisa. Você só precisa convencer eles a abrirem a boca. Conto com sua palavra. Depois disso vamos achar Carlos. Que seja, mas não demore. Não posso deixar Melon em defesa por muito tempo. E o fedor dos francos está me revirando o estômago. Três guardas? Que insulto! Vou cuidar deles. Você pode ir procurar Engelwing. Ele está escondido na igreja. Vai entrar sem barulho, convencer um deles a te ajudar ou cobrir as ruas de sangue. Como você faria? É o que eles merecem. Mas você é marca de lobo. Não precisa dos meus conselhos. Então o que vai fazer? Vou achar o meu caminho. É o que eu quero fazer? Tchau, tchau. 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 E quem seria tão importante para você se negar a atender um bom cliente? É uma pergunta compreensível, mas não posso responder se quiser preservar a minha cabeça. O que por si é uma resposta, se pensar bem? Queria muito que você mudasse de ideia. Se está tão carente, você pode tentar falar com o guarda na porta. Baixe a relice e desça as escadas. Eu agradeço. Uma entrada secreta. Para onde ela leva? Agora é achar o rei. Amém. Amém. Sim, Sagrada Rainha, você é pecadora e santa, minha confessora. Sim, Sagrada Rainha. Sim, Sagrada Rainha. O que você é, outro Diablo? Não sou seu inimigo ainda. Sou o Eivor do Clã do Corvo da Inglaterra. Ah, em carne e osso. É normando pela sua aparência. Por que veio me incomodar? Onde estão os guardas? Nenhum guarda vai vir aqui. Seu bispo também não vai se juntar a nós. Angawin, você me fez um favor, Normando. Ainda que você não saiba, aquele bispo era um chato desgraçado. O que é que você quer? Ah, sem causa. Esta é a minha terra. Um reino firmado por Deus. Vocês são demônios invasores. Uma escória que eu devo expurgar. A minha causa é a de Deus. A França tem suas terras, mas a Inglaterra não. Ah, eis o verdadeiro motivo da sua intromissão, Diablo. Guerra é a justiça para você, tanto faz. Desde que eu poupe a sua gente. Eu quero impedir que suas tropas marchem na minha terra. Você mata para abrir caminho até as terras de Outran. E ainda quer negociar para que eu não te expulse. Eu sou um rei. Você é um invasor ímpio. Quem é você para barganhar comigo? Eu sou quem já poderia ter te matado. E ainda não matou. Quem sabe isso seja oportuno. O que você acha? Vai funcionar? Talvez funcione. Eu tenho uma certa demanda. Acordo dentro de outro. Tipefa seria. Minha rainha, Ricarda, foi levada de mim. Eu quero ela de volta. E eu vou ter que encontrá-la. Meus espiões disseram que ela foi levada por gente de uma facção fanática da igreja. Não sei de mais nada. Você não parece muito incomodado com o sumiço dela. O casamento dos reis costuma ser mais política do que coração. Seja como for, duvido que ela esteja em perigo. E saiba que eu quero ela de volta. Sam e salva. Se eu fizer isso, você vai deixar a Inglaterra em paz. Paz? Que palavra estranha na boca de um invasor. Mas você está presumindo demais. Faça isso. E você terá merecido um lugar na mesa de negociação. Nada mais. Quando nos revermos, sua rainha estará junto para falar das suas ambições na Inglaterra. Será como diz, Diablo. Pela vontade de Deus. Agora, se me dar licença... Marca de Lobo, você demorou demais. Tivemos um revés. Engelwin está morto. Mas tem algo doentio nesses francos que eu não entendo. Isso é muito bom. É como eu falei. Entende agora porque é inútil tentar um acordo com eles? Mas é preciso. Achei nele uma informação que me levou ao rei. Carlos e eu chegamos ao início de uma tratativa. Você se encontrou com o rei deles. Vai ser meu inimigo agora? Durka não me traz ninguém além de você. E agora você me desafia. Era uma oportunidade pegar ou largar. Eu não quis contrariar você. Mas me contrariou. Enquanto o outro ataque nos custava baixas que você poderia ter ajudado a prevenir. Por quê? O que aconteceu? Você vai entender com o que pretende firmar uma trégua. Toca vai te mostrar. Eu vou planejar nossa vingança. Venha comigo, marca de lobo. Lembra dos vigias desaparecidos? Enquanto você e Siegfret perseguiam Angelen, eu procurei por eles. Mas eles tinham sumido. Só achamos eles depois do segundo ataque. Como assim? Onde eles estavam? Vem. Venha e veja. Olhe. Não foram espadas e nem animais que fizeram essas feridas. Foram os francos. Como você disse, tem algo doentio neles. Não existe honra nenhuma no que fazem. Eles eram meus amigos. Já vi isso acontecer antes. As pessoas desaparecerem e quando ressurgem, elas estão assim. A rainha estava em Evrô ontem, acompanhada por padres. Você vai poder achar ela lá. Acha que fico só bebendo vinho e me deitando com homens belos e mulheres lindas? Merda. Eu tenho olhos na França toda. E eles veem muitas coisas. E tenho que cuidar de algumas dessas coisas. Quando você estiver pronto, Evr, venha me ver. Eu tenho uma proposta para você. Sigfred tem razão. Uma guardia dos francos na sua frente. Você ainda quer barganhar com eles. Eu não vou contrariar o meu tio. Desculpa. Não posso te ajudar com isso. Você está certa. Seu dever é para com o seu clã, Tocca. O meu dever é com o meu. Por isso, estou na França. Eu vou sozinho para Evrê. Quando você terminar em Evrê, nos encontre no acampamento a oeste de Paris. Temos que preparar o cerco. Para que os soldados do Carlos não pisem na Inglaterra, preciso achar a rainha. Ela foi vista com padres em Evrê. É aonde devo ir.